O relator da nova lei dos planos de saúde ironiza críticas de entidades ligadas à defesa do consumidor e garante que a nova regulação não vai ferir a Constituição. Na última audiência pública da comissão especial instalada na Câmara, o deputado Rogério Marinho fez referência a personagens místicos para rebater antecipações ao texto que ainda nem foi redigido. Já aconteceram quatro ou cinco notas de repúdio ao relatório. Eu acho que tem alguém aqui que é maga patológica ou mãe de Ná, porque eu não escrevi uma linha ainda, não tornei público. Então está se antecipando situações que poderão ou não acontecer, mas eu asseguro aos senhores que eu não posso ultrapassar a lei. Ah, não pode usar o Código de Defesa do Consumidor. Aí eu tenho que brigar com a Constituição. É evidente que pode usar de forma subsidiária, sempre vai poder usar. Apesar da acidez, o deputado fez defesas mais enfáticas dos usuários dos planos no contexto das operadoras e administradoras ouvidas nesta quarta-feira. Rogério Marinho, do PSDB, adiou o cronograma e agora planeja apresentar o relatório após o feriado de 7 de setembro. O texto final da comissão vai costurar os 140 projetos apresentados ao longo dos últimos anos antes de ir para o plenário da Câmara. Apesar de não adiantar as emendas, o relator apontou tendências da nova lei dos planos de saúde. Há uma corrente que acredita que a saúde suplementar precisa necessariamente ser igual ao SUS. Isso é uma impossibilidade jurídica, constitucional e que nós temos que ter a clareza na apresentação do nosso relatório. Hoje, 25% da população brasileira tem plano de saúde e será diretamente afetada com as mudanças em discussão.